Fala, galera! Nós somos a dupla Carlos e o Willian. Estamos aqui pra deixar um recadinho bem especial pra vocês. Dizer que a gente voltou com tudo. Inclusive, o Willian tá até mais bonito. É isso, rapaz. Eu sempre fui bonito. Galera, é o seguinte. A gente volta com novos projetos, nova roupagem de Carlos e o Willian. A gente vem com tudo. E você que curtia a nossa página, que sempre deu like pra gente, eu peço que continue curtindo, compartilhando, beleza? E vamos deixar uma palhinha pra essa galera aí na volta de Carlos e o Willian com tudo. Vamos lá! Status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu queria alguém, mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Tudo bem Se é pra você, meu saquei que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Mas eu sou o amor da sua cama Ai, ai, ai Valeu galera, é Carlos e o Willian Valeu! Eu sou o amor da sua cama Eu sou o amor da sua cama Eu sou o amor da sua cama E eu sou o amor da sua cama